Falando de moda na Louvre, hoje pra falar das roupas de festa que estão com uma grande promoção, Mami. Exatamente, aquele momento mais do que festivo, toda a roupa de festa aqui da Louvre, aliás a Louvre toda, Lelinha. Mas hoje vamos falar dos vestidos de festa, com 50% de desconto. Lembrando que a Louvre sempre teve um bom preço em roupas de festa, mas agora com 50% de desconto, fantástico. É uma excelente oportunidade, porque a roupa de festa, a gente sempre deve comprar aquela que a gente gosta, que a gente curte, e deixa lá no seu armário, porque a festa vem, com certeza. Vêm aí algumas dicas, como por exemplo, esse todo em paetê? Exatamente, esse todo em paetê, um paetê em fruta cor, e veja que ele tem um bordado muito lindo, ele tem um detalhe em cristais aqui na cintura, é um vestido com a saia mais rodada, é um dos modelos. Esse, por exemplo, gente, é fantástico o preço, porque ele custava, ele já tinha um preço bom, ele custava R$ 2.980, pela metade do preço, vai ficar R$ 1.490. O preço é ótimo e você pode parcelar em 10 vezes. Esse é um dos modelos. Agora, Lelinha, acho que nós vamos mostrar o segundo modelo. Veja bem, fazendo um estilo totalmente diferente, onde a saia é lisa e o corpo é todo bordado em pedras, esse, por exemplo, custava R$ 1.99 e agora, pela metade do preço, está R$ 999, 10 vezes de R$ 99,90. O preço realmente é fantástico. E tem muitos modelos, todas as cores e todos os tamanhos. Lindíssimo, gente, esse Illusion aqui no busto, aqui no colo, ele fica muito bonito, faz um colo maravilhoso, a pedraria fica linda. E aqui a gente tem um outro modelo, já com uma manga. Hoje nós elegemos os todos com brilho, mas tem sem brilho, tem os vestidos de seda, tem os vestidos de cetim de seda, os de tecido plano. É que hoje nós elegemos muito brilho. Vamos lá, esse, por exemplo, que já tem uma manga, qual que é o valor dele? Olha, esse custava R$ 1.99, que já é um preço legal. E agora, com 50%, R$ 999. O preço é muito bom. Lembrando que o vestido de festa, das boas marcas, dos bons costureiros, eles têm a tendência da moda, mas não é uma roupa que cai de moda. Então, é uma oportunidade. Sempre disse para as minhas filhas, a gente tem que ter um bom vestido de festa, tem que ter uma boa bolsa, um bom óculos. Então, é a oportunidade, a hora certa. Todo o piso aqui de cima com 50% de desconto para você dividir em 10 vezes. Cheque, cartão, como você preferir. Tudo isso você encontra aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José.